E aí, pessoal, beleza? Seguinte, ó, esse aqui é um 302, tá vendo? Esse 302 é pra fazer, é um outro motor que a gente tem aqui, mas eu queria mostrar pra vocês o seguinte, ó, grava bem aqui, ó, aqui a bomba d'água, tá vendo? Tá vendo? Em direção à bomba d'água, e aí, dela já nasce o que? O cabeçote, o cabeçote fica rente com a bomba d'água aqui, tá vendo? Esse é o 302, agora como é que a gente sabe quando é o 351, e aqui também não tem selo, tá vendo? Não tem selo aqui, como que sabe que é 351? Aí, ó, aqui no motor da rancheira, ó, ó a bomba d'água, ó a distância que tem até chegar o cabeçote, tá vendo? Viu? E aqui também tem um, ó, uma extensão aqui pra pôr o gargalo da válvula termostática. Então, quando você for ver algum motor aí, tá no chão, tá no carro, não sabe o que que é, você dá uma olhadinha nessa distância aqui, ó, da bomba d'água, da onde vai presa a bomba d'água, do prisioneiro da bomba d'água até o cabeçote. Se tiver essa distância, é 351. Beleza? Isso aí, ó. Valeu.